E aí moçada do canal, Borges, alegria, hoje galera, estou com meus amigos dentro do meu veículo e hoje eu vou estar levando eles pra algum lugar. É isso aí moçada, eu sou o Borges, sou a alegria e o meu voto é ir pro João. Fala galera, beleza, seja bem-vindo ao canal do Jonathan Santos. O meu voto é pra ir pra as antenas. Que isso, Lela? Olha as antenas. O que que deu? Quem cagou aí? Fala aí Aquaman. Oh Aquaman. Graças a senhora. Oh Aquaman tá podre. Quem cagou aqui? Aquaman. Ainda bem que eu já me segurei aqui. Eu já tô ligado já. É o seguinte, aonde vocês querem ir hoje? Antena. Antena, 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 antena. Tem que descer lá pra busca. Marcha. Olha pra frente seu porra. Então cara, é isso aí no nosso lado. Olha lá no meio do vídeo do outro. Brasil. Mas pra quem gravou o vídeo do canal. Tá uma desgraçada só, ninguém sabe o que que é fazer. Nossa, com a bandeira do Brasil, querendo fazer, não sei o que que. Olha galera, pra quem gravou o vídeo sem parar nada ontem, né? Não, não sei o que que é. Olha, vocês vão, tá vendo? Mas onde tem o vídeo? Brasil! Brasil! Vamos ver a câmera na câmera na câmera. Vocês querem ir agora na luxa? Câmera com câmera. Câmera com câmera. Eeeh! Eeeh! Eu não tô entendendo mais nada. Câmera com câmera. Eeeh! 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 Éeeh! Marcha no progresso, família! Hoje, nós vai no Morro das Antenas. Só que é o seguinte, galera, vai ter várias atrações. Vai ter uma antena? É! É! Mas vai ter várias atrações, tá ligado? É que eu guardei! Inclusive, hoje, vocês estão na minha mão, mano. Ah, o que é que eu falei? Vocês estão na minha mão? Hahaha! Sim, tá na minha mão, óh. Tô dirigindo a Kombi aqui. Dá um perigo isso aqui, cara Por que, Jack? Ainda que agora tem só a metade da polga Por que? Ah, o Borjão arrumou pra mim A metade eu tirei Rapaziada, o Borjão arrumou a combinha pra nós Ô, Borjão, tá vendo o Porsche amarelo lá? Sim Vamos dar pau nele? Vamos passar nele Mas não alcança, né, Borjão? Rapaziada, vem com nós aí Puxa o laicão É isso, Borjão? É isso, Borjão? Olá, Lala Hoje o vídeo é com você, Lala É com você o vídeo É isso Aponta pra galera aí o que você vai fazer hoje Galera, se eles estão com uma ideia Eles não se desapõem Vamos fazer Vamos parar lá nos containers E A gente vai entreter a Lala Vamos fazer as pontes pontes com a Lala É isso que a gente vai fazer Já contei o que a gente vai fazer? Então marcha, vamos acelerar Ô, Jack, quer botar um cavaquinho aí pra nós? Cavaquinho Ó, as estreladeiras, as estreladeiras Pega essas porra Eita Abre, abre, abre Achei que era a polícia Caralho, achei que era a polícia, Borjão Caralho, achei que era a polícia, Borjão Delei na boleia Nossa senhora Achei que era a polícia, galera Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Acerta, acerta, acerta Rápido, rápido Vai Pega essa transição Ei, dá a mão aí, joia Diga a mão pra fora Peraí, peraí Deixa eu ver Ó, o Jack Acabou a música, caralho Acabou a música Faltou o Willian Vai, dança sem música, Willian Fiquem numa boa Tomeu o chão Pesado Bora, rapaz Baixa no progresso, família Bora, Agatha Hoje vai agir Marcha no progresso, ô Não adianta vocês berrar agora, mano Vocês deixaram lá, velho Deixaram no caixa Tá no vídeo Ó, olha aqui Chega mais aqui, Camed Vai falar agora, Lênis Vai, volta, vai pegar a caixa, pô Não dá, mano, olha o trânsito que tá ali Ai, caralho Pegar o quê? Pegar o quê? Já foi? Pô, já era, mano Tá no vídeo, mano Duas águas e uma esporte Para pra pensar Vocês estavam dançando lá, né? Nós nem pegamos nada Não, nessa hora Vai dar essa clara pra vocês É legal, mãe Aí vocês foram se distrair, né mano? Pô, perdiu uma caixa Manual da Cerveja Ô Borjão tá triste Eu vou pagar uma outra caixa de cerveja Aeeeeee Os caras nem trouxeram e deixaram dentro do mercado Que uma casa de cerveja, mano Ei, vocês deixaram lá, mano, tu me entregou, amigo, para de falar Tu me entregou, só duas águas e eu lá em trás 50, vai pra pista na direita 50, vai pra direita Vai pra direita Vai pra direita Eu vou como? Eu vou como? Ei, irmão, bota o cifre pra fora Vai, 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 vai Eu tenho improvisores, eu não tenho merda nenhuma Eu não tenho merda nenhuma Presta atenção, seu porra Ei, caralho, eu quero botar essa porra aqui Vamos arder aí, Jack Jack também não vai ouvir tomar água Meu Deus, tô com sede já Eu tenho medo de pegar ferrugem tomando água, caralho Mas pega cerveja então, seu porra Ai, compramos cerveja aí Meu Deus Cadê a cerveja? Falhou, falhou, falhou Falhou, a gasolina do Golgly tá batizada O moço tá tudo queirado Tem coisa, tem chucho na gasolina Tem chucho, tem água O cara dá a gasolina assim Achou, achou, mano? Achou Ah, tava escondendo, é? Olha o que é isso Ah, tá dando... olha Meu Deus, que perigo Meu Deus Ai, meu Deus Segura aí, Jack Meu Deus do céu Aí, agora vai lá Eita, fera Lá encheu o bucho de ar Olha, meu Deus do céu Que merda, mano Ó Como é que foi perder o negócio? Mano, os caras não trouxeram, velho Os caras não trouxeram Tá no vídeo, cara Ô galera, comenta aí Seu porra não guardou lá, não pode, mano Não tá lá, mano Aonde que tá a tarrafa? Cadê? Cadê? Não tá aí, Borjão Tá no vídeo, não tá aí Não tá, não tá Não tá, não tá Não adianta Mano, tá no vídeo ali, João Cara, tá no vídeo aqui Descobrimos Vocês deixaram a cerveja lá Quem? 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 Tipo assim... Mano, não vou culpar ninguém Não O que é que o Boris quer tomar? Eeeeeee Abre, abre, abre Boa Boa Que com o Boris quer tomar? Tome, tá mate, tô acerte Aêêê A marcota também do macaco Ai, carai Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Vai pra dentro, Layla Ó, passaram Só que não pegaram Ó, quer ver? O Jonathan vai sair na frente Ó, o pai pegou o cartão Ó, o espinho, abri Peraí, peraí Rapaz de eu ter deixado Olha lá, ó Fui tirar uma foto com escrito lá E eu ter deixado Quer ver? Ó, o Jonathan saiu na frente Daí, ó Vai aparecer ali, ó O gelo na mão do Jonathan E a água e o refri Quer ver? Olha lá, olha E o pai só a canota e a GoPro na mão O gelo, a água Deixou mesmo Deixaram lá, mano Eu deixei O pai só tava com a canota e a GoPro na mão Tu tava com o gelo E com a garrafa branca na mão Tu deixou lá, então foi o Borjão Foi o Borjão que deixou lá Não, foi o Borjão Ah, Borjão Não, não Foi teu, Borjão, tá no vídeo? A prova A prova Vai sair do teu canal É, Borjão Ficou a babu com nós, mas a culpa foi dele É, Borjão, desce e você não escapou É, agora já era Comprou Eu não sei, eu sei que eu gravei tudo Comprou Eu gravei tudo Olha o Jack derretendo vitamina do magrago Eu quero enduidar Eu quero escavar Vai, vou entortar Vai, vai entortar É o que? É energético É energético, vitamina do magrago Energético, aí ó Geladinho Só eu que não posso ter dinheiro Eita Ô, Jonathan, quer que eu dirija? É, tem que ter uma água, mano Ah, então tome água aí Leva-me na água, né? Vai, vai Não vai, vai, vai Não vai, vai, vai Não vai, vai Wait a minute Wait a minute Work hard for the car So that's why it's all tenant Uh, wait a minute Wait a minute Had a real late night Woke up with my hair spinning out in Nashville This been mad real I need sunglasses Está batendo já o motor, Borges? Não, salvemos ele graças a nós ter um litro e meio de água mineral. Ah é? Aí salvemos ele. Como é que salva ele? Ah, colocamos um litro mais ou menos de água e agora é só completar, deixar ele entrar. Mas ele cola os pistões? É, se eu fizer a cola, não vai ser o caso. Aí, ó. Já está arredondinho de novo. Será que ela não deixa aberto aqui, Borges? Não é melhor? Não? Será que é... Será que é porque eu perdi as barbatanas aqui, ó, do vento? Né? Pode ser que seja isso, né? Sim, estava vendo que estava cheio e já baixou lá embaixo. Vai lá olhar a temperatura. Ó, estão brigando ali, Borges? Estão brigando ali, Borges? Estão brigando, meus amigos, estão brigando, mano. Olha lá na frente, lá. Olha lá, 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 lá. Ó, não briguem, seus animais. 43. Borges? 43, tá bom, mano? Deu? 43, vamos acelerar. Conseguimos salvo. Ah, vai, derruba um no chão, pelo menos. Deixa brigar, deixa brigar. Ui, faixa preta agora. Ó, mas vamos lá no gramadinho. Vamos lá no gramadinho. Ai, 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 agora eu quero ver, mano. Agora o filho chora, mas não vê. Mas só não bate a moleira, beleza, tesouro? Faixa preta contra faixa não sei o quê? Faixa branca, amarela. Ih, é faixa preta o Jack agora, cara? Jack ganhou duas medalhas, né? Vai, Jack, mostra as suas habilidades. Ui, deu um tombão bonito, cara. Caralho. Ô, Jack, deu um tombão bonito, cara. Vai, vai, Lela. Ui, trepou em cima da faixa preta agora. Pô, só que se tornei. Ui, deu um tombão de novo. Nossa, o Jack é faixa preta, velho. O Jack é faixa... Ih, quebrou o braço do Lela. Ai, ai, ai. Também o cara é... Pô, é faixa preta, né, mano? Caralho, agora fodeu, mano. Agora fodeu. Ih, agora vai catar pedra, quer ver? Nossa, machucou o cara aqui, velho. Ô, tu quase quebrou o braço do Lela. Caralho, o Lela é guerreiro, né, mano? Ih. Quebrou o piano mesmo. Ai, ai, ai. Nossa, machucou. Ô, vai lá, amigo, tua vez. Ah, eu escutei só a encenação, ele falou. Agua, água, água. Ô, é sério? Não tem um, vai lá, buscando água. Água? Vai lá, água. Ô. Boa. Aê, boa. Ô, mas o Jack é bom na parada, né? Será que eu te derrubo, Jack? Vai, vai. Segura a câmera, vai, vai. Ô, tá ficando louco, mano? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Esse esmigo é feinho, né, cara? Como é que foda, né, cara? Nossa, você não vai dar uma pra mim? Você não vai dar uma pra mim? Você não vai dar uma pro caldo? Vai, esmigo, com o Jack, quero ver. Vai, você é metidinho, vai. É, o esmigo é metidinho, né, mano? É, é... É coitelinho, né, cara? É passarinho? Ó, defesa pessoal. Ainda quer bater no professor? Ih, ai, ai. Ai, ai, ai. Ô, não dá as costas pra mim, não, Jack. Vai, vai, vai. Agrede logo. Ó, já pegou, ó. O Borjão tá na torcida. Quem vai ganhar aí, Borjão? Eu acho que o Jack. É a segunda coisa, não, velho. Vamos ficar de agarramento aí? Uia! Meu Deus do céu! Não deu nem pro caldo, esmigo. Não deu nem pro caldo, esmigo. Pode, esmigo. Caralho, o Jack se retorce igual uma lombriga, cara. Bate, esmigo. Bate, esmigo. Bate logo, esmigo. Vai estourar a hênia, pô. Bate, esmigo. É só o esmigo, pô. Ó, esmigo, tá dando... Ô, coitelinho. Não aguentou, né? Ô, só eu pra derrubar o Jack mesmo, cara. Vai, vim o Jack agora. Tá louco? O Jack é faixa preta, esse porra aí. Eu não vou... Eu não vou... Vem lá, lá. Marcha, lá, lá. Vai lá, vai lá. Taca ele lá. Vem lá, lá. Vem lá, linha. Vem lá, linha. Ô, Lala, não viaja, Lala. Ah, não. Ô, não viaja, Lala. Não, Lala. Não, Lala. Não, Lala. Sai, Lala. Solta a minha pisa. Ô, ajuda aqui, galera. Ô, ajuda aqui, galera. Ô, Lala, sai fora, Lala. Sai, Lala. Pra cima, Lala. Pra cima dele, Lala. Sai fora, Lala. E respeita. Eu sou teu pai, sua. Sem vergonha. Vamos acelerar o barco. O barco. Agora o barco vai entourar. Morro acima. Partiu o Morro da Cruz. Ô, amarrem essa porta agora, pessoal. Pra ela ir aberta, pra ventilar. Pra que você se pule. Porta aberta. É isso aí, moçada. Vai feitar na minha cara, isso. Vamos agitar. Vamos deixar escorrer o seu ar. Quase perdemos, Rodolfo. Porque aqui o arroz é seco e a água é na tampa, moçada. Vai lá, vai lá, estamos chegando já. Agora vai dar morrão de acha aí, né, Borjão? 71, 80 para, Borges? É. 80? Vou acertar parar em 76. Hã? 76. Quando é 75, paramos. Vai na frente. Tem que fazer, eu tô dirigindo e gravando o meu câmera, esquece. Ah, vai gravando. Ô, tu quer me debatir, meu irmão? Tem que. Ah, agora, amor. Oi, J.S. Temos aí, vamos chegar. Eita, pega. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, gata, gata. Ih, ligou. Ai, meu Deus. Puta que valeu. Ligou. Para, morro. Para, morro. Perdemos o freio. Para, morro. Perdemos o freio. Segura, segura. Segura, segura. Segura. Segura, curta a quarta. Calma, Borjão. Oxi. Não, a quarta para ela esfriar. Não, deixa parada assim, ó. Tem que ligar ela, não, Borjão. O que que deu? Será? Eu vou abrir o bombi. Desligou. Chegamos na cachoeirinha. É, aqui já, morro. Desça, desça, desça tudo. Não ligue, não ligue, Borjão. Desfriar. Nossa, mano, olha que baga, velho. Ó, o fiado, pegou. Furou? Ih, J.S. Ih, J.S. Oh, se liga naquela cachoeira ali. E agora, como é que vamos fazer? Ah. Desliga lá, se liga lá, senão vai acabar. Borjão, me liga. Olha aí, Willis. Olha essa cachoeira aí. Pô, que insano, né? Baga, né? Olha que bonito. Vai entrar? Vai entrar, Diego? Por favor, recolha seu livro. Nossa, deve estar frio. Opa! Olha aqui o Borjão doqueando. O que que deu? Borjão, liga a ventoinha lá. Liga a ventoinha lá, o segundo. Ele quer deixar o motor ligado. Liga a ventoinha, Borjão. Tem que deixar o motor ligado. Liga a ventoinha, Borjão. O outro. Se tu deixar o motor ligado, ele é errado. Ó, Guilherme, tem uma boa notícia e uma péssima. A boa que nós estamos chegando, mas a péssima é que furou o pneu, cara. Putz. Não aguento mais desse rolê, cara. Kombi, né, mano? Eu achei não, Jonathan. Não xingue o meu vídeo, Borjão. Não xingue o meu vídeo. Tem que abrir. Ah, Borjão, está ficando louco. Tem que deixar desligada. E aí? Ah, Borjão, está ficando louco. Não viaja, é só desligar e esperar. Agora não perdeu mais. Vamos deixar do meu jeito? Siga, siga, siga. Ah, eu não vi, mas não vai. Oh, meu Deus! Olha essa pedra. Eita, pega! Quebrou o vidro da... Quebrou o vidro da Kombi. Ele deu uma pedrada no vidro, mano. Vá, está ficando louco, ó lá. Ixi, vai ferver de novo. Olha aqui, Borjão. Calma, calma, calma. Lambarim? Lambarim? Fala lá, lá. Agora ainda vai perfeito. Vamos fechando. Oh, cachoeira da hora. Será que pega alguma coisa? Sim. Ih, trancou. É, dá pra caralho. Aham. Nada. Está pro meio, lá. Não vai ter nada, hein, homem. Veio nada. Veio nada. Tem nada, Barjão? Tem nada? Nada, meu Deus. Não tem peixe aí, cara. Nada. É que é gosta nenhuma. Veio nada. O que nós vamos comer, cara? Você não pegou nada. Nada. I've been fucking home since I've been feeling so loud. I feel just like a rock star. All my brothers got that guest and they always be speaking like a rock star. Legenda por Sônia Ruberti